Fala, galera! Olha quem chegou! Os seus apresentadores que trazem os principais conteúdos da internet. Música, cultura, entretenimento, tudo isso e muito mais. Você acompanha agora no seu programa Bombando na NET! E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Carol Corcás. E eu sou o Tiago Ferraz. E hoje o nosso programa está imperdível. E entre os nossos destaques, você vai ver... Raíssa Leal é campeã mundial do skate aos 14 anos. Homem ameaça soltar rato em ônibus no Rio de Janeiro se não receber dinheiro para comprar uma cervejinha. Assassino de Daniele Pérez tem ataque cardíaco e morre essa semana. Americanos emolduram pele tatuada de familiares mortos na parede. Elon Musk demite mais de 50% dos funcionários do Twitter. Homem reencontra a família 37 anos depois de ser vendido pelo pai. Jogo God of War tem pré-estreia em São Paulo e é sucesso. E pra te segurar até o final do programa, no quadro Viralizou de hoje, temos o Patriota do Caminhão. O caso viralizou nas redes sociais e virou até boneco. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. E já começamos o nosso programa de hoje com um fato um tanto quanto curioso. Passageiros de um ônibus de Niterói passaram por uma situação até difícil de acreditar. Um senhor entrou dentro do ônibus pedindo 5 reais para os passageiros. E se não dessem, ele soltaria um rato pessoal dentro do ônibus. Dá pra acreditar? Vejam os vídeos agora. Eu pedi 50 reais do Rio do Ouro até o Lago da Batalha para me tomar um latão. Tudo bem. Eu vou baixar o preço. Quem não me der 5 reais, eu vou soltar um amiguinho aqui. Dentro do ônibus. Olha o rato! 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 Peguei pesado o motorista! Tá feito? Então vamos lá! A chave inteira! O homem conhecido como MC Zero, pessoal, estava dentro do ônibus de fato segurando uma gaiola e aterrorizando todo mundo com isso. Não, e o mais engraçado é que ele ainda teve a coragem de perguntar pro motorista se tinha pegado pesado demais. Tipo, amigo, como assim, né? E, gente, essa história aconteceu em março do ano passado, mas só esse ano que viralizou. Viralizou! E, tipo, viralizou muito, né, Tia? E dá pra acreditar, pessoal? Março do ano passado já faz mais de um ano que isso aconteceu. Sim! Só que viralizou agora porque tem um outro vídeo do MC Zero, onde ele disse que o rato, na verdade, era para o seu neto e que, na verdade, foi uma brincadeira e que, na verdade, ele jamais soltaria o rato. Porém, também nesse vídeo, ele disse que o rato ficou tão famoso mais que o presidente eleito, Luiz Inácio da Silva. E foi por isso que ele veio à tona agora, porque estamos ainda no período eleitoral. Não, e o nome do Lula dá por tudo, né, gente? Tá na rede social, tá em tudo que é lugar. Imagina se São Maldopega assaltar um rato. E agora, gente, uma história que parou o Brasil, né? O ex-ator condenado pelo assassinato de Danieli Pérez morreu aos 53 anos na casa dele em Belo Horizonte. E, inclusive, o ator Raul Gazola, ex-marido de Danieli Pérez, né, foi até as redes sociais falar sobre esse assunto, né, falar sobre a morte do assassino da esposa dele. Vamos conferir o vídeo. Olá, tudo bem? Ontem foi o enterro do assassino da Dani e o pastor lá, o bispo que rezou a missa lá, disse que ele não era um monstro. Eu não sei que nome dá pra uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço. Se ele não é um monstro, nós temos que arranjar uma palavra mais forte pra ele. Mas eu fiquei pensando sobre a justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6. E o resto ficou em liberdade e foi ser pastor da igreja, dessa igreja aí. E agora, aos 53 anos, ele morreu. Então, a justiça divina realmente tarda, mas não falha. A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos. Então, ele foi condenado a morte. Sim, porque ele perdeu no mínimo mais 30 anos de vida que ele poderia ter ficado aqui, tentando implantar suas mentiras nas pessoas que o seguem e acreditam nele. É isso. A justiça divina tarda, mas não falha. Gente, como vocês viram, ele não falou especificamente que estava falando sobre o Guilherme Padua, né? Mas como ele postou isso no mesmo dia da morte dele, não tinha como a gente imaginar outra coisa, né? Inclusive, gente, o Felipe Neto, ele foi até a internet e levantou uma questão muito curiosa. O Guilherme Padua faleceu no mesmo dia, no aniversário de 27 anos do lançamento da novela Explode Coração, que foi aí um dos grandes sucessos da Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez, que foi a vítima em questão. Com certeza, uma coincidência muito plausível, na verdade. Inclusive, o novelista Agnaldo Silva se mostrou nas redes sociais dizendo que os crimes cometidos pelo Guilherme são inafiançáveis. Vejam agora alguns comentários dos famosos. Sua dívida era impagável, já foi tarde, comentou Agnaldo Silva. O músico Tico Santa Cruz disse que não iria comentar mais do que o diabo ou a guarda de braços abertos. Lucas Silvestre, da banda Fresno, ironizou manchetes do jornal que não disseram que Guilherme era o assassino da Daniela Pérez. O influenciador Itis Pedrito compartilhou a raiva que sente quando lembra que o ex-ator só cumpriu 6 anos e 9 meses de pena por ter assassinado a Daniela Pérez com golpes de tesoura. Foram inúmeras reações que tiveram durante o dia da morte dele na internet, né? Realmente, muitas pessoas ex-parceiros de cera da Daniela Pérez, pessoas próximas a Glória Pérez também, prestando seus homenagens nesse dia tão difícil. E esse foi um crime que parou o Brasil, né? Não só por conta da brutalidade do caso, né? Como também por se tratar de uma pessoa celebridade, né? Uma pessoa pública. Até mesmo o velório foi demarcado por polêmicas, porque no velório também tinha a presença de outros criminosos que foram noticiados pelos portais de comunicação. Inclusive, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente trouxe pra vocês a novela Travessia, que é a da Glória Pérez, né? Uma coisa super atual, está acontecendo, sabe? É uma das maiores roteiristas do Brasil. Com certeza. E uma notícia muito boa, né? Pra nós brasileiros. Raíssa Leal, skatista de apenas 14 anos, agora é campeão mundial. E ainda se manifestou nas suas redes sociais, embalando o troféu na nossa querida bandeira do Brasil. Vamos conferir a imagem. E a nossa fadinha aí, que vem fazendo sucesso nas redes sociais, desde a sua aparição nas Olimpíadas, falou sobre o apoio dos fãs, né? O apoio da plateia nesse dia, que marcou com certeza o Brasil no mundo do skate. Vamos acompanhar um pouquinho das imagens e as falas dela. Estava muito nervosa, porque eu sabia que se eu errasse, ficaria em terceiro lugar. O que já era uma boa colocação. Mas como eu falei, queria o primeiro lugar. Vou querer sempre o primeiro e deu certo. Meu time passou muita confiança pra mim. Era uma manobra que eu tinha muito na base. Minha mãe brinca dizendo que eu consigo jogar até uma árvore. E a torcida também ajudou muito. Carregar esse troféu, o título de campeã mundial, não tem preço. Por isso eu estava tão emocionada. E gente, a nossa fadinha deu um susto na gente. Na sua segunda volta de 45 segundos, ela acabou sentindo um desconforto ali e quase não conseguiu completar a manobra, né? Mas isso não atrapalhou em nada, gente. Com certeza não. O importante é que deu tudo certo e ela trouxe o primeiro lugar para o Brasil. Como ela mesmo disse, no topo. E agora um fato muito curioso que chamou muita atenção da internet. Pelo menos aqui no Brasil, porque não temos esse costume. Nos Estados Unidos, o jovem Jonathan Gil tem apenas 24 anos e perdeu o seu irmão em um acidente de navio em Nova Jersey. E com medo de perder as boas memórias e também as lembranças que tinha ao lado do seu irmão, ele resolveu fazer uma homenagem um tanto quanto curiosa. Uma ideia bem diferente pra gente aqui do Brasil. Com certeza. Ele recidiu tirar as tatuagens que o irmão tinha na pele e colocar em quadros. Pessoal, o que você acha sobre isso, Carol? Olha, como a gente não pode julgar, né? Cada um tem a sua cultura e o seu jeito de lidar com o luto. Mas eles já tinham as cinzas do irmão, né? Então é uma ideia muito diferente, né? Aqui no Brasil a gente costuma guardar roupa, né? Fotos, agora essa ideia eu nunca vi. Eu nunca vi. E na verdade, pessoal, como a Carol disse, é muito mais normal do que parece. Nos Estados Unidos, de fato, eles têm esse costume. Inclusive, existem empresas especializadas para tirar, trabalham junto com a ML dos Estados Unidos, pra fazer a retirada da pele da pessoa e guardar, né? Pra que não embolore, imofre. Com certeza. É um costume diferente, né? É diferente. Eu não sei se eu teria coragem, acho que eu prefiro ficar com a peça de roupa. Eu acho que eu também, eu opto pela roupa. E essa semana também viralizou na internet que o Elon Musk, né? O novo dono do Twitter, demitiu mais de 3 mil funcionários, gente. Tudo de uma vez. Inclusive, já tinha até rolado, né? Circulado nas redes sociais, um vídeo dele demitindo uma funcionária ao vivo. A situação foi, tipo, super constrangedora, né? A mulher ficou super sem entender nada. As pessoas estavam em volta também. Vamos conferir esse momento antes da gente entrar mais sobre esse assunto. Como vocês viram, gente, sem papas na língua, né? Jogou ali direto pra ela e realmente ela foi demitida. Não foi uma brincadeira, não foi uma conversa jogada fora ali. Mas falando sobre esse caso, especificamente do Twitter, já tinham rumores de que ele demitiria mais de 75% dos funcionários. Só que, na verdade, o homem mais rico do mundo demitiu 50% dos funcionários, o que já é muita gente, né? E o porquê de ter dado rolo foi dele não ter dado o aviso prévio, né? Ele simplesmente enviou um e-mail pra todo mundo. Pessoas que foram demitidas, pessoas que não iam ser demitidas, não avisou ninguém. E, assim... Surpreendente. O que você acha sobre isso? Inclusive, eu tava vendo também em outros portais de notícia, que alguns funcionários, a maior parte, na verdade, estavam já entrando em ação judicial porque estavam sendo demitidos sem aviso prévio. E aqui no Brasil isso é crime, com certeza. Inclusive, nem as grávidas foram papadas. Nem as grávidas, isso que eu ia falar. Uma mulher chamada Rachel Boom, ela postou, foi até as redes sociais e postou uma foto com a sua filha de 9 meses. E ela também tá esperando, tá quase tendo o seu segundo filho. E ela disse que ela recebeu o e-mail e que é isso mesmo. Não teve justificativa, não teve aviso prévio, não teve nada. É um impacto muito grande, né? Mas, olha, os usuários também não vão perdoar. Pelo menos, eu acredito que até o nosso próximo programa, a gente já traga qual que vai ser a nova rede social. Sim. Porque os usuários estão falando que não vem a hora de lançarem mais uma pra eles poderem mudar. Sim, ainda fizeram hashtag, né, Tim? Muitas. Hashtag que é apoiando as pessoas funcionárias, né? Porque realmente é um caso... Muito triste. Muito triste. Pessoal, e agora nós vamos pra um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Não sai daí, hein? Tchau. 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 Tchau.